Oi gente, o episódio não tem introdução porque esse episódio foi gravado junto com outro episódio e eu apenas cortei pra me dar mais tempo, sabe? Porque tá foda. Então, finge que deu uma introdução legal aqui, eu fiz uma piadinha e essas coisas e tais. Porque eu sempre faço uma piadinha no começo do episódio e eu tenho problema com isso. Por favor, algum psicólogo que não... que tivesse nesse vídeo, eu não sei, me ajuda que eu tenho problema com isso de fazer piadinha no começo do vídeo. Eu espero que vocês se divirtam, galera, com esse episódio e é isso. Ah, e eu só quero agradecer a todo mundo que me apoiou no vídeo de Hytale, vou trazer mais vídeos de Hytale e não vou desistir das outras séries do canal. Só que só tem essa no caso, mas eu não vou desistir dessa série do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo e me falem o que vocês estão achando e o que vocês querem ver. Sempre falem, galera, porque eu não sei o que vocês querem ver. E é isso, tchau, galera. Não, tchau não. Fiquem com o episódio. Minha calça tá foda. Não tem problema, a gente troca. Os zumbis, se os caravinhos, os vampirão, os Edward, a gente... Meu amado Deus. Oh my God. I like it. Ash, cadê o Pikachu? Eu vou ficar aqui em cima esperando acontecimentos, tá? Vou esperar esperando acontecimentos. A gente tá aqui, eu não posso ir na vila. Isso que é foda, eu não posso ir na vila. Tá aranha aqui, ó. Cai aqui, boba. Se fode aí, ó. Aí eu vou ficar esperando desanoitecer, descoizar. Porque o dragão, ele é burro, ele não vai vir aqui mesmo. Vem, monão, vem. Bora, bora pro fight. Bora pro fight. Ih, peloou pra água. Ah, a gente vai também Isso Eu não posso bater nesses manos Eu tenho medo desses manos Essas porra tá em todo lugar, gente Essas porra de Hunter Tá em todo lugar Caralho, um vampiro Meu Deus do céu, um vampiro tem dente Por que que vai usar Vagabundo é foda, moleque Na moral, o brasileiro é um bicho filho da c... Espada Ai, meu Deus do céu Gente, foi sem querer Eu não posso morrer por um caçador de vampiro, né Ah, mas só você? Desde que você não chegue em mim Gente do céu Gente do céu Gente, eu matei o companheiro de vocês Mas não me mate não Vamos fazer uma irmandade Vamos, be happy, let's go Por que que tem a merda de uma aranha aqui, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tenho que bater você Se eu bato num cara desses, esses caras não me ajudam não Eu não fiz, esses caras é... É... Principal no cu do caralho Eu vou quebrar a cama deles, vai Ah, que saco Não dá ajudinha pros parça, pros amigos Detalhe que eu acabei de matar o amigo deles Eu vou dar aqui a cama de vocês Eu vou dar a cama de vocês Não pode ficar tranquilo Que eu vou colocar a cama de vocês Mas o que tinha dentro eu peguei O que tinha dentro era meu por direito Tá noite, tá amanhecendo, tá amanhecendo, tá amanhecendo Essa noite foi meio perturbada, né? Que tem um dragão ali ainda Eu só quero voltar pra casa Tem como? É pra cá, ó Minha casa é pra cá Eu vou voltar pra casa Tá amanhecendo Esses bichos vão pegar fogo Foda que tem dois clipes e uma aranha Quero bater no dois clipes e uma aranha Tem medo, tem medo Ai, me scary, I'm scary Tem uma lula Eu achei que era um zombie I have scary, I have scary I have... Eu vou guardar esses Bottle of Shantiment Vou guardar porque eu... Não sei, gente Eu só vou guardar Eu não tenho uma explicação Por que que eu vou guardar Eu só vou guardar Vamos... Gente, eu vou... Só vou voltar pra casa Se acontecer alguma coisa interessante No meio do caminho Eu volvo Gente, eu achei duas casas do Hush Tique, velho Tipo, uma do lado da outra E aqui eu tenho zumbi Tem mais de um Eu só vou deixar recuperar um pouco, mano Aqui essas casas... Oh, caralho Que que eu fiz isso? Meu Deus Tá Vai Ah, só tem... Tem um só, tá de boa Nossa Meu Deus do céu Eu tô na lagada Quebra, né? Puta que pariu Quanta coisa Meu Deus do céu Também eu vou pegar Vamos pegar Esse aqui, esse aqui Serente, tomate Eu não sei se era necessário Mas tem gold em apple Tem mana steel Mana steel é interessante Isso aqui é muito interessante Ah, eu vou deixar o feed, né? O lápis eu vou deixar também Perfeito Agora vamos na outra, galera Vamos na outra Tem mais zumbi Isso aqui Eu não vou lá, não Agora tem zumbi nessa Mano, essas casinhas do rush aqui É... É... A maravilha, né? Agora essa aqui tem mais de um Meu Deus, tem três Mano Mano, tem três, velho Tem três Ah, e é de fuder o cabaço, né? Mas o que que eu faço aqui? Nossa, é que eu vou pensar numa estratégia Calma aí Que eu vou pensar numa estratégia Tive uma ideia Ah, eu tive uma ideia Ó, a gente vem aqui no talo Onde tá aqui, tá vendo? Aí, ó Nossa, tem quatro, mano Mas vocês tem que me ver aqui, parça Ai, ai Aê, parça Vem cá Nossa, eu tô falando muito parça O que tá acontecendo comigo? Essa não é minha senha Ah, peraí Eu tenho que pensar agora Que eu tenho que comer Socorro Não cai nada na minha cabeça, não Peraí, por favor, não caia Eu vou até fechar isso aqui Nossa, o medo de cair alguma coisa Na minha cabeça é grande Vou quebrar ali Vem Mano, tem dois Gente, por que que foram tantos zumbis? Socorro Ah, é o jogo lagão Lagou Aí foi Foi, foi E mais? Tem? Não Tá quase Caralho Meu Deus do céu Eu tô muito rico Muito rico Ai, que porra, handlers Ah, foda-se Vou pegar Silveringot Eu até queria, mas não tem espaço Socorro Dropei nas pálvoras Arrasou, arrasou Arrasou Ai, foda-se Isso aqui Não, foda-se aqui não Não vou mandar um foda-se pra isso aqui Eu vou foda-se pra isso aqui Arrasou, arrasou Não quero cavalo Ah, vou passar ali pra casa Que eu já dizia o foco I get lost inside my thoughts And when I start to think Oh, the time How close it starts to end up on the break I tried so hard But all these scars They cut so deep I bleed I fell so fast from heaven It's like someone clipped my wings So falling And I can't see the ground Can we stop this gravity It keeps bringing me down I can't breathe And I don't wanna die Galera, finalmente a gente chegou aqui no nosso build de residência Nossa, nessa aventura do caramba A gente teve que rezar pra caralho Porque, porra, foi difícil Tinha muito bicho, cara Não, não é só muito bicho Mas uns 300 dragão, cara Uns 300 dragão, gente Eu não sou disso não Não sou de família Tenho medo de dragão Tenho medo de dragoa De dragão De lagartixa De barata E dessas coisas Isso não é pra mim Isso é coisa do Isso é coisa do Coisa ruim Meu Deus do céu Quanta Gente, eu tô com muita Muita mulher pepita, velho Olha isso, cara Meu Deus do céu Deu 38 ouros Gente, a gente conseguiu Umas coisas, né Eu não sei que merda é essa De Iron Mas a gente conseguiu Aquele zombie heart Que dá pepita de ouro A gente conseguiu Esse óculos Cara, esse óculos É muito folda A gente vai só É parza Meu Deus do céu Ficou tu falando parza Mas a gente conseguiu Umas coisas interessantes A gente conseguiu Umas coisas interessantes Eu só não sei Quando que eu vou usar isso Mas, gente A gente conseguiu Umas coisas interessantes Gente, eu percebi Que pelo jeito A gente vai ter que ficar Por aqui mesmo Porque o mapa Ele, não sei Ele tá Eu não quero ficar no mapa Ele tá feio Eu tô Acho que eu me acostumei Com essa vizinhança Com as minhas amigas Galinhas Irmãs De senhorita Ai, eu me acostumei Com a minha vizinhança Que é um tipo Eu não quero Sair do mapa A gente vai fazer Uma casa legal aqui Eu só preciso Começar a fazer Uma casa legal Eu também achei Cana de la suca E acho que Eu já posso começar A pensar Em colocar Cana de açúcar Pra cá Só que eu preciso Comer alguma coisa A situação De comida Aqui não tá fácil Galera Velho Não tá fácil Mas eu acho Que aqui vai ser Um lugar legal Porque a gente tem Tipo Uma ampla Coisas Diversidades E diversidades E diversidades Pra gente fazer Tipo velho Tem muita coisa interessante Aqui pra gente fazer E que dá pra gente Trabalhar bem Entendeu Eu acho Só Eu penso Assim Eu vou colocar aqui Umas cana de açúcar Pra fazer nossas máquinas Nossas primeiras máquinas E pegar bastante 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 Minério Com o Rust Que é um mod Muito interessante Mano Que você consegue Fazer várias coisinhas Como galinhas de minério É o principal foco do mod É você fazer galinhas De minério Então Cara Eu vou aqui Tentar ver o que eu consigo Porque isso aqui É interessante Isso aqui não é do Rust Isso aqui é do Do Imersive Que a gente vai usar Pra fazer nossas primeiras máquinas Não bem as primeiras Mas tipo As primeiras coisinhas Que a gente fazer A gente vai fazendo imersive Porque eu acho mais bonito E o resto A gente faz no Termal Porque o Termal É o Termal E a gente vai plantar Principalmente Seed Cara A gente usa muito trigo Eu nunca vi um mod Que usa tanto trigo E muita galinha também A gente vai começar Atrás de irmãs Das Gertrudes Não hoje Porque Eu não sei Eu não sei mesmo Mas porque a gente Também tem que dar Uma arrumada aqui Dar uma nivelada E eu vou pegar um balde Enche de água Que é mais fácil Eu dei uma planada Eu não dei uma planada Eu dei mais uma Eu dei uma tirada De planta Aqui no redor Tem até umas que eu nem peguei Porque eu só joguei água E só foi Porque eu acho que vai ser aqui Onde a gente vai fazer O nosso mundo mesmo Eu acho que vai ser Por aqui mesmo Mas que tipo de base Vocês quer ver gente? Que tipo de base Vocês quer ver? Porque Eu não sei ainda Que base que eu quero trazer Eu tô pensando Numa casa Ou Sei lá Numa base subterrânea Que é uma coisa É legal uma base subterrânea Eu tava pensando De juntar até os dois Pensado Porque tem como Dá pra não fazer Muita coisa louca aqui Vou pegar um pouco de terra Pra dar uma parada lá Enquanto Enquanto o negócio Tá fazendo As pedras Elas tá cozinhando Vou fazer Não é uma farm Mas tipo Uma decoraçãozinha Pra deixar aqui Mais bonito Primeiramente Eu vou tampar Que tem um buraco Aqui Aí eu vou tampar Esse buraco E fazer um negocinho Pra deixar isso aqui Mais bonito Galera Eu decidi Diminuir isso aqui Tipo Ah Eu acho que vai ficar Muito grande E não tem necessidade Eu vou fazer Quatro de cada lado Então vai ser Equivalente a Oito por oito Mas vai ser Oito por oito De oito por quatro De Vocês entenderam Eu não sei explicar Eu sou Meu burro Mas eu não sei explicar Então vai Vai isso mesmo Eu vou fazer isso aqui Assim Quatro por quatro Vai ser uma Fazendinha de quatro por quatro Porque a gente nem tem recurso A gente nem tem semente Pra isso Então pra que que eu vou fazer Um negócio gigante Se eu não posso plantar Aqui em cima Se eu não tenho nem recurso Pra isso Aqui as minhas ideias É tipo Fazer a casa Aqui em cima Ou sei lá Fazer por aqui Fazer a casa aqui Né Por aqui Aqui em cima E fazer caminhos Galera Por aqui Pra gente poder ir Pros outros lugares Da Da nosso lugar Né Do nosso Nosso mapa Eu ainda não tenho certeza Porque Eu tô meio confuso Ainda do que que eu vou fazer Mas Eu acho que vai ser Mais ou menos isso Eu vou fazer uma roll Agora né Que a gente tem que Arregar Arregar Coisar aquele negócio E vamos lá Ah não Não vou fazer isso ainda Não vou fazer isso Eu vou primeiramente Colocar água Porque senão Ele vai Ele vai Secar Bota a água Deixa ela escorrer Escorreu até o final Escorreu até o final Tá vendo Aqui secou já É foda Quando você Bota um negócio Ele seca Mano Aí você tem que Vim fazer tudo de novo É triste Cara Triste Fofa Eu achei ela Fofa Você achou ela Fofa Achei fofa Gente Achei fofíssima Achei fofíssima Beleza Fofíssima Nossa fazenda Vamos começar a plantar Desse lado aqui Eu quero colocar trigo Como eu falei pra vocês A gente vai usar Bastante trigo Naquela No negócio Das galinhas Que galinha Igual de trigo E aqui a gente vai colocar A industrial hemp No começo aqui A gente vai colocar A industrial hemp Que eu vou explicar pra vocês Isso aqui é uma fibra Galera Que existe na vida real Não sei o nome dela Na vida real Mas ela existe Vou colocar Tavim junto com a industrial hemp Vou colocar aqui No canto Ué Não dá pra plantar Chili pepper Não dá pra plantar Os negócios Mas essa aqui dá Da mystical world Perfeito Arrasou Perfeito A gente tem o trigo aqui Que isso aqui vai crescer E a gente tem aqui A industrial hemp Certo Isso aqui já vai gerar Um pouco de comida E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu ia fazer com as pedras Primeiramente a gente só vai Vim e juntar isso aqui Em quatro Que dá quatro pedras Yeah Arrasou E aí a gente vem E faz a escadinha de pedra Eu tenho uma tara Pro escadinha de pedra A escadinha de pedra É quase minha vontade De viver Junto com minha vontade De viver Mano Tá a tara Pro escadinha de pedra Porque ela fica bonita Mano Ela fica Ela fica Ela fica Bonita Aí a gente consegue Uma farmland Bonita Cara Isso é bonito Eu achei bonito Eu achei bonito Cara Bonito demais E a gente Ô meu Deus do céu Acabei de secar Minha água Por que que eu sou um jegue Meu Deus do céu Não É ofensa Até pro jegue Velho Eu sequei a minha água Eu sou muito inteligente Aí eu tenho que andar Dez blocos Cara Dez blocos Pra pegar outra água Com risco Das minhas plantações Secarem Enquanto eu pego Outra água Eu sou muito inteligente E gente A gente tem aqui A nossa fazendinha Ai que legal Mano A fazendinha tá de boa Ainda Não tá muito pronta Mas ó Eu gostei dessa decoraçãozinha aqui Porque ficou sabe Ficou chique Ficou chique Agora se pode colocar uma slab Aqui no meio Vou fazer isso também Pra ficar bonito na thumb Eu tô sem comida Então ignorem Ignora se eu parar de Se eu morrer do nada É coisa É normal É simples E mano Eu vou só pegar a slab aqui E colocar Mano Porque eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que a gente fez a fazendinha Que a gente não morreu Pra um dragão Espero que vocês estejam gostando Né galera Eu ainda não vou começar Nenhum tipo de construção agora Porque a gente não tem Recurso Mas Eu espero que vocês tenham gostando Dos episódios Espero que vocês tenham gostando De me acompanhar aqui Nessa descoberta Do meu modpack Que eu mesmo que eu criei Porque eu não conheço quase nada Desse modpack Mentira Eu conheço alguns mods e tal Mas Muita coisa que eu coloquei Como eu falei lá no vídeo Do modpack mesmo Eu falei Eu coloquei Só por colocar É Porque eu achei interessante A fotinha dele Na No ponto Na Na Minecraft E achei chique Que eu vou colocar Mano Mas eu espero que vocês tenham gostando Desses episódios Porque eu tô feliz em fazer Eu tô feliz em trazer O resto das coisas O canal não vai parar E eu queria saber de vocês Se eu continuo Trazendo smite Ou não Velho Porque Me pediram pra trazer smite Mas eu não sei Se vai Se vocês gostam Dos vídeos de smite Porque os vídeos de smite São os vídeos que tem Menos view Aqui no canal Porque também são os primeiros Os dois primeiros vídeos Que eu fiz foi smite Depois a gente só fez Só Minecraft Só Minecraft Ah eu achei chique Achei chique Foda-se Tá foda Tá lindo Perfeito E gente Eu tô muito feliz Por estar trazendo Velho Sério Muito feliz Mesmo Muito feliz mesmo Por estar trazendo Isso aqui pra vocês E eu tô me divertindo Junto E nos próximos episódios A gente já vai começar A fazer umas coisas Mais interessante Porque a gente só foi fazenda Até agora Exploração E sério Muito obrigado Gente Vou ficar aqui Com o meu Oclean Muito obrigado Por estar assistindo Esse vídeo Por me ajudar Aqui no meu canal Espero que vocês estão Gostando da série Eu prometo Que eu vou Fazer tudo Que vocês me pediram As construções Essas coisas Eu só preciso Começar Aqui um Outback Fazer A minha fazendinha Pra fazer Seed Essas coisas Eu já começo Com tudo Fazendo Uns itens Muito loucos Uns craft Muito loucos Só deixa eu começar Aqui primeiro Comecei aqui A gente vai com tudo Muito obrigado Por estar Me acompanhando Se inscreve aí Dá um like Eu espero que vocês tenham Gostado desse episódio Eu não sei se Esse aqui vai virar 2 episódio 1 Mas acho que vai virar 2 E muito obrigado Por estar me acompanhando E espero que vocês tenham gostado Falou E até o próximo episódio Ou próximo vídeo Falou